Hello galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo. E o vídeo de hoje, gente, é mais uma receitinha aí daquelas super fáceis que eu trago pra vocês. Mas a receita de hoje, pelo amor de Deus, não é de comer, é pra passar no cabelo, tá bom? É uma receita pra dar vidas pros cabelos aí que estão precisando de um help, de um socorro, de um me socorre, meu Deus. Esse shampoo que eu vou mostrar pra vocês hoje é um shampoo assim babado, ele faz só três ingredientes. Ele é maravilhoso, galera, vocês podem fazer aí na casa de vocês, que eu tenho certeza que vai ser do babado. Vai funcionar muito bem pra engrossar os fios, pra dar brilho, pra reconstruir, enfim, beleza? Sem mais enrolação, vamos pra casa de blá blá blá. E vamos lá curtir a nossa receitinha de hoje, que tá demais. Partiu vídeo! Pra iniciar nossa receita, vamos precisar de um shampoo da sua preferência. Esse eu tô usando esse da Pantene, que já tem um restinho, e eu vou aproveitar o vídeo pra colocar a misturinha dentro. Vamos precisar também de óleo de rícino ou óleo de mamona, tá? Você encontra em farmácia, eu paguei 5 reais esse vidrinho. Gelatina sem sabor incolor, tem que ser incolor, gente, pra não manchar o seu cabelo, tá bom? Bom, pra começar eu preciso saber quanto eu tenho de shampoo, então eu vou medir aqui. E eu descobri que eu tenho 150ml de shampoo. Agora sim a gente pode começar. Eu vou colocar esse shampoo num potinho, pra ficar mais fácil a mistura. E eu vou acrescentar 3 colheres de óleo de rícino. Para cada 50ml de shampoo, é 1 colher de sobremesa de óleo de rícino. Então, como eu tenho 150ml, eu vou acrescentar 3 colheres. Agora eu vou misturar esses dois ingredientes, até ficar uma mistura bem homogênea. E depois de tudo bem misturadinho, é o óleo da gelatina. É a mesma quantidade do óleo de rícino. 3 colheres de sobremesa. Para cada 50ml de shampoo, 1 colher de sobremesa de gelatina incolor, sem sabor, hein? Agora vamos misturar tudo isso aí, até ficar uma mistura bem fininha, sem nada de gelatina por cima. E agora a gente vai devolver pro nosso vidrinho de shampoo. Mas sem fazer melequeira, né? Porque eu já tô cagando tudo aí, mas ignora. Vamos devolver nossa misturinha. E agora chacoalhar bem. Depois que você colocou toda a mistura aí dentro, chacoalha bem. Pra poder encorpar toda essa mistura com todos os ingredientes, beleza? E pronto, gente. Nosso shampoo potencializador de cabelo tá aí pronto pra ser usado. Lembrando que a primeira lavada tem que ser com 24 horas depois dessa misturada toda, tá bom? E pode ser usado de duas a três vezes na semana. Você vai ver que o resultado é incrível. Super vale a pena. Beijos e até o próximo vídeo.